Fala galera, hoje vamos gravar o vídeo a origem do canal Pedro Miguel Lima, antes deixa eu falar uma coisa, que o som voltou na verdade era mentira, daí o som voltou a parar de funcionar, fica indo e voltando, indo e voltando, que mentira que o som fez, que o meu tablet fez, então bora, desse lado de clicar no canal. O primeiro vídeo do canal Pedro Miguel Lima era o Elidroid Battle, que eu não escrevi nada, mas eu decidi apagar, então o primeiro vídeo é as 5 formas que sua forma que acontece no Payback 2, só que aqui no Pedro Miguel Lima 2 está mostrando que o vídeo do Riquelme era o primeiro, só que eram as 5 formas, então, aí o primeiro vídeo era o Payback 2, depois era um vídeo do Riquelme, Ó, vamos mostrar pra vocês a data que foi criada, então, esse vídeo começou 20 de julho de 2019, vamos ver agora o Jogando Payback, já volto. Esse vídeo também foi 20 de julho de 2019, então, galera, significa que esses dois vídeos, que é um vídeo do Riquelme, que eu gravei com o Riquelme, e das 5 formas, é os primeiros vídeos do canal, e depois, ó, tem mais vídeos, Elidrods e tal, e é muito legais esses vídeos. Então, aí, aí os vídeos, né, vão ficando mais legais e tal, daí, os vídeos, alguns ficam pegando mais visualizações. Daí, depois de alguns tempos, começaram a surgir jogos de terror no meu canal, e esses jogos de terror no meu canal, é feito mais para pessoas corajosas, e não para medrosas. Então, galera, para além do bom jogo... Peraí, galera, eu acabei ficando meio doido assim, mas pra quem acompanha o vídeo de muitos jogos de terror, pra quem é corajoso e adora, então, basta que a gente já jogou uma vez, Slendrina, Tercela 2, que agora não tá mais participando, ou um dia vai acabar voltando. Ó, como é assustador, galera. Então, galera, participou a Ana Clara, o Riquelme, e eu. E também temos um vídeo muito legal, que é do Jogando Emotivab 3, que é um pouco bem legal também. Chega de falar dos vídeos e vamos continuar a origem. Então, aí, depois de algum tempo, começou a surgir vídeos, não muito pra crianças, que começou a ter palavrões e tal. Só que daí, depois de algum tempo, parei de falar palavrão. Aí, do nada, começou a... os vídeos começaram a ficando mais bons. Gente, vamos voltar lá no fundo, porque tem um vídeo que eu acabei falando um erro. Que é do jogo City Racing 3D. Então, galera, o erro é quando um carro muito ruim, que é o carro que faz eu perder, aquele carro chato lá, aqueles veloz ali, daquele país, mas do Need for Speed. Então, aconteceu algo que me deu, que falei um erro. E antes de mostrar o erro, me desculpem. Depois falasse erro aqui nesse vídeo de um ano. E algo que eu falei, que é, galera, um erro, chamado o que eu falei, vagabundo. Acabei errando que não era pra falar. Mas me perdoem, galera. Mais um erro, galera, que eu acabei falando sobre algo que eu não deveria ter falado. Só que eu não vou falar pra vocês, senão o vídeo vai começar a ter coisas que não pode falar. Então, galera, mas eu deveria ter falado que esse poste muito ruim. Poste ruim. Eu deveria ter falado. Mas, então, galera, os vídeos aqui, né, do canal, tá começando a ficar mais legais, né? Porque vocês vão visualizando muito mais. Mas tem alguns vídeos, galera, que vocês não estão assistindo. Por favor, assistam. Daí, depois de algum tempo, os vídeos vão ficando mais longos, né? Os vídeos vão ficando cada vez mais longos. Tipo esse vídeo aqui com o Riquelme. A gente gravou longos pra ficar mais divertido e ficar mais alegre. Viram, galera? O vídeo era muito longo. 19,52 minutos. Daí, os vídeos ficavam longos e tal, né? Pra ficar mais divertido e tal. Daí, começou um vídeo muito legal. Primeira vez com o Rally Fury. Eu pensei, galera, que o jogo Rally Fury era um jogo muito ruim. Que não era pra... Que não teve botões. Aí, quando baixei, aí eu vi que era legal. Tá? Aí, os vídeos vão ficando cada vez mais legais. Meu, quanto legal, né? Aí, os vídeos começaram a ficar menos longos. Aí, começou a ter um pouco esses vídeos de câmera e tal. Só que, aí começou um jogo muito legal. Um jogo do Need for Speed. Né? Eu dei pra falar com os vídeos do Need for Speed. Mas, olha como foi legal. Galera, hoje vamos pra mais um vídeo de... Vídeos legais. Quantos mais vídeos legais tá tendo aqui, galera? Comenta aqui embaixo, pra quem sabe. Tá? Aí, começou um jogo do Granny. Que é um jogo de terror. Tu não conhece o Granny. E esse vídeo, galera, da Granny. Começou faz a 10 meses. Até aí, tudo bem, galera. Granny. Aí, começou até um vídeo do Jurassic Park 3. Que é o Spinozaus contra o Rex. Que é o T-Rex. Tá. Aí, galera. Eu tenho mais um vídeo de Granny. Só que aí mudou. Só que aí mudou. E também teve um vídeo que eu achei legal. Que é dos carros. Eita. Gente, visualiza esse vídeo do T-Rex. Isso daqui do Baby Rex. Visualizem, galera. Por favor. E é muitos vídeos, gente. É muitos. Dá pra até se perder. E esse daqui. Esse aqui do Pug Racer. Pug é nome de cachorro. Não nome de carros. Tá? E tudo bem, galera. E esse vídeo, galera, é muito bom. Então, galera. Daí. Depois de alguns muito tempo, né? Esses... Aí... Aí do nada. Payback 2, galera. Já não está mais no vídeo. Aqui no canal, né? Não está passando mais vídeo de Payback 2. Mas eu acho que um dia vai acabar voltando. E teve um vídeo do Revive o Dragão. E parecia que teve o Gato Animatrônico. Né? Porque parece o Gato Animatrônico. E Revive o Dragão. Ixi, gente. Está começando parecendo um vídeo do... De um... De um anima... Um animatrônico. Querendo atacar. Parece um animatrônico de Finac. De Five Nights at Kandis. E teve um vídeo muito legal do Jurassic Toys. Que é esse aí da Indomis Malvada. Aí aqui no PN do Miga Animatrônico já mostrou como ela está agora. Só que ela já melhorou e tal. Aí os vídeos, galera. Começaram a ficar muito, muito, muito legais. Alguns vídeos ainda não estão sendo visualizados. Mas, por favor, visualiza. E temos algo muito ruim que a Blue contou para vocês. A história muito chata. Na verdade, não é uma história que é chata. E sim algo que deixa as pessoas se dormir. Tentam tremores. Dois de cabeças fortes. Daqui a pouco vão até ter vacinações. Vendo paranóis e tal. É os motoqueiros bagunceiros. Na de véspera de Natal. Ninguém comemora a véspera de Natal com motoqueiros. Ninguém comemora o Natal. Por favor, galera. Tomara que não tenha mais motoqueiros bagunceiro no Natal de 2021. Aqui a Blue contando a história. Eu estou aqui rugindo do jeito bem silencioso. Tá? Mas hoje eu ia falar sobre o que contem. É uma véspera de Natal com os motoqueiros. Chato, 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 chato. Até a Blue ficou enxata. Ela já ficou assim, chato, chato. E também teve as mensagens dos dinossauros. Mensagem Peteranodon. Então, gente. E também, mas o primeiro dinossauro a ser pelas mensagens. Que é a Bolota. Bolota está muito lá atrás. Ela já vai aparecer aqui. Aqui. A Bolota já vai aparecer, galera. Peraí, galera. Cadê a Bolota? Aqui. Cara, eu acabei passando direto dela. Aqui, gente. A Bolota. E ela faz do jeito muito estranho. Ouça ela. Peraí. Ele vai pra você, tá? Então... Eita, parece mais... A Bolota fala do jeito estranho. Daí, depois, algum tempo, fica mudando a voz. Parece que a Bolota tá com som bugado. Ah! Galera, também temos os vídeos da Mel, né? Muitos vídeos, ó. Ó como um vídeo fofinho. Galera, ó como é fofinha a Mel. Tô com saudade dela. Ela tá agora com a Nikita. Hum, que fofinha. Eu fico sentindo ela me lambendo. Ai, que fofinha, né? Hum, que fofinha. Gente, esse é um vídeo muito fofinho. Olha. Hum, que fofinha ela, né? Galera, muito fofinho esse vídeo, gente. Então, galera. Então, agora vamos contar a origem do Perniguel Lima 2. Vídeo... Os vídeos do Perniguel Lima 2 apare... Começou, vamos ver a data. Os vídeos do canal Perniguel Lima 2 começou já 21 de julho de 2019. Então, galera. Eu acho que o Perniguel Lima 2 ia ter começado antes do Perniguel Lima. O Perniguel Lima 2 deveria ser o Pedro Miguel Lima, né? Não o Pedro Miguel Lima 2. Mas, galera. Aí começou a ter os vídeos mais legais, né? Os vídeos do... Aí eu comecei, gente, a inventar um filme, né? Um filme que é Animais. Que é um filme que eu acho que vai ser lançado. Que eu vou gravar aqui no canal. Que eu acho que eu vou tentar gravar o filme Animais. Já lançou 3 estrelhas, galera. O cachorro e tal. É muito, gente. Aí começou a surgir os personagens, tá? Ainda começou a ter Talking Tons, galera. Muito legal. Daí, galera. Começou a surgir a série Paul e Talking Tons. E, mãe, tem um episódio 1 até... Vamos... Até o episódio 17. Cara. Eu acho que é o episódio até 17. Aí começou uma série My Boo. Que significa Meu Boo. Então, a série significa Meu Boo. Então, galera. Aí depois de algum tempo, né? Vamos voltar aqui no Pedro Guilherme Lima. Começou a série do Paul e Talking Tons e Mói. A segunda temporada. Que é a temporada final. Que é a 17. Então, vamos ver o que eu errei aqui. Ah, é o... Não errei nada. Então, galera. O episódio 16. E o episódio 17. Galera, aí também temos o vídeo do Parque São Paulo Salles da Água. E também aqui, galera, temos mais um vídeo da mensagem da Mimim. Temos aqui também um vídeo do novo Peixe Beta. Só que, gente, temos algo muito triste. O meu segundo Peixe Beta, a segunda Mimim, que é o Nadeia Melabu. Morreu. Peixe de feira é muito ruim. Eles vêm doente, galera. Ou diz. Galera, não comprem peixe de feira. Senão vai acontecer. Igual meus dois Peixes Betas. Morreram. Tá, aí, galera. Começou mais uma série de uma pessoa trusada pelo espírito. Episódio 4 de novo. Mas, gente, vocês estão perguntando. Mas, por que o episódio 4 já teve um episódio 4? Gente, eu vou perguntar. Por ter muitas coisas feias. Então, aí, do nada, eu tive que fazer o episódio 4 de novo. E aí, como não teve besteira. Só teve destruição. E muitos mistérios. Acontei, mas o quê? Viu, gente? Ó, muitas coisas. Só que esse é um vídeo quando o meu tatá estava sendo bugado. Eu acho que uma pessoa trusada pelo espírito vai continuar aqui no canal PMGLima2. Tô secado. E agora? Não! Viram, galera? Galera, esse foi vídeo. Eu tava contando mais sobre os vídeos, né? Sobre as evoluções do vídeo. A evolução de um ano, dez meses, nove meses, oito meses, sete meses, sete meses, cinco meses, quatro meses, três meses, dois meses, um mês. Quatro semanas, três semanas, duas semanas, uma semana, dez dias. Sei lá, mas sei lá o quê. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau! Tchau!